Oi, tudo tranquilo? Eu sou a Abrião Teixeira, gerente de produtores da 7Play e nessa aula, nesse vídeo, nesse momento, eu sou a sua professora. Vai ser um prazer falar com você, um pouquinho, conversar mesmo, sobre como vender com cópia e imagens para a fanpage, para o Instagram, enfim, para a sua rede social. Beleza? Primeiro, eu já quero te dizer de cara que é muito difícil ter uma fórmula pronta. Geralmente, até, os produtos da 7Play são estudados e a gente acaba criando e entregando para você uma estratégia que já foi validada, que já foi testada, enfim. Mas é muito importante que você entenda algumas manhas, alguns truques que estão mais na forma de se planejar o seu conteúdo para se diferenciar e, então, vender. É muito, muito importante, eu te digo isso, com toda a experiência do mundo, que você entenda, realmente, como se faz marketing na internet. Por isso, é importante que você assista essa aula até o final. Mesmo que eu não te entregue uma fórmula pronta, do tipo, é essa imagem, é essa cópia, é desse jeito, Eu vou te entregar uma fórmula sobre como planejar, sobre como pensar e organizar aí os seus pensamentos. De um jeito mais rápido do que você ficar tentando, 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 nadando e morrendo na praia, porque você não teve direção nenhuma e acabou se perdendo. Isso não vai acontecer com você. O que vai acontecer com você é que a gente vai falar aqui, vai conversar sobre como realmente planejar tudo isso. Então, vamos lá, do início, ok? Esteja você trabalhando com o nicho financeiro, com o nicho de emagrecimento, com o nicho de beleza, com o nicho de saúde, com o nicho de pets, com o nicho do que for, de música, estude os seus concorrentes. E por concorrentes, quando a gente está falando de fanpage, de instagram, a gente não está falando só de páginas de produtos concorrentes ou de outras páginas para o produto que você está promovendo. A gente está falando de páginas de conteúdo em geral. Então, outras fanpages e outros instagrams que entregam o conteúdo que você planeja entregar. E isso também é muito importante. Se preocupa com o conteúdo. Bom, vamos lá. Qual é o primeiro passo? Estudar. Estudar os seus concorrentes. Então, entende quais são esses concorrentes. Pesquise como a sua persona, como o seu público faz. Então, o que você vai fazer? Por exemplo, se o nicho é de cuidados com o cabelo, ok? E a finalidade é ter um cabelo mais liso, por exemplo. Você vai lá no instagram e pesquisa assim. Como ter um cabelo mais liso? Na hashtag. E procura a hashtag e entra nas fanpages que melhor performam, tem mais engajamento nesse tema. Ou você pesquisa, por exemplo, cabelo mais liso na hashtag. E aí você pesquisa quais são as fanpages, quais são as fanpages, quais são... E aí você pesquisa quais são os perfis, tal, que tem mais engajamento com essa hashtag. Então, você vai entender, olhando as perfis, pesquisa e encontra cinco perfis ali em média pra você olhar direitinho, ok? Que são os seus concorrentes. Você pesquisando esses cinco perfis, elegeando esses cinco perfis, você vai entrar neles e vai entender quais são os padrões de conteúdo que eles criam. Então, você vai lá e olha. Por exemplo, digamos que a conta que tem mais engajamento pra cabelo liso seja cabelos lisos de mulher. Exemplo, tá? E aí você vai entrar nessa conta e vai ver lá quais são os posts que eles criam. Geralmente, tem posts que engajam muito bem, que são os posts de mais humor. As pessoas, elas estão nas redes sociais não é só para consumir, tá bom? As pessoas estão nas redes sociais, em maioria, pra fugir das responsabilidades, da chatice do mundo inteiro, ok? Então, posts que têm conteúdo de humor costumam engajar bastante. E você pode pesquisar isso nesses cinco perfis ali que você elegeu como os melhores, tá bom? Pra você fazer lá a sua pesquisa. Entendendo esses padrões, aí você vê se eles têm conteúdo de humor, por exemplo. Se eles têm conteúdos que entregam informação, tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Além de entrar nas redes sociais pra ter um alívio da vida, um alívio cômico na vida muitas vezes, as pessoas também entram pra pesquisar assuntos que interessam a elas. E conteúdos que elas encontram de uma forma mais gratuita e de uma forma mais independente. Então, vê também quais são os tipos de conteúdo que essas páginas, essas contas, enfim, entregam, ok? Se tem conteúdo de pesquisa ali. Depois, vê se tem um ou mais produtos que essas páginas indicam, ou seja, que elas vendem, tá? E aí você vai entender também como elas ofertam. E o pulo do gato não tá em você pegar esses conteúdos, esses padrões e copiar. O pulo do gato tá em você entender o que eles não estão fazendo e o que você pode fazer. Então, por exemplo, digamos que esses perfis, eles entreguem um conteúdo de pesquisa, tá? Que vai ser legal pra sua persona entender. Só que eles não estão entregando, por exemplo, esse conteúdo de pesquisa unido ao conteúdo de humor. E aí, ou o conteúdo de história. Que você sabe, já, que é um conteúdo, por exemplo, Storytel, que é um conteúdo que, em copy, ajuda a converter melhor. Então, se eles não estão usando esse conteúdo de Storytel, por exemplo, você pode usar. E aí, você já entendeu um diferencial da sua fanpage ou da sua conta no Instagram, na rede social, o que for. Você já entendeu que tem algum gatilho ali, algum argumento, algum estilo de conteúdo que ninguém tá entregando. Então, uma coisa que também ajuda muito, e aí você fica de olho aí pra ver se não pode ser um diferencial pra você também, é deixar mensagens e conteúdos nas próprias imagens. Então, você pode criar ali um roteiro de conteúdo nas imagens, criar blocos de conteúdo nas imagens dos seus posts. Porque as imagens, elas vão ajudar as pessoas a fixar melhor a mensagem. Então, o texto aliado a um visual, a um design, ajuda as pessoas a gravarem na memória. Porque a gente pensa com imagens também. Então, vai reforçando aí a absorção desse conteúdo na cabeça da sua persona, do seu cliente, do seu prospecto. Valeu? Então, esses são alguns exemplos de diferenciais que você pode ter na hora de fazer essa pesquisa aí e entregar a mais do que seus concorrentes estão entregando. Pra isso, você precisa conhecer o mercado. E você precisa pensar na sua página, na sua conta, como produtos do mercado. Então, você faz a sua pesquisa inicial, você entende como seus clientes estão reagindo e o que eles estão sentindo falta nos concorrentes. Outro ponto legal também, que eu acabei não falando aqui ainda, é você olhar os comentários que engajam com as fanpages e páginas, enfim, contas concorrentes. Então, você entende o que as pessoas, não só o que os seus principais concorrentes estão fazendo de conteúdo, mas também como as outras pessoas ou os seus clientes, prospectos, leads, enfim, estão reagindo ao conteúdo que está sendo entregue. Então, se eles, por exemplo, tem muita dúvida que não é respondida por essas páginas, a sua página pode responder. E também, você vai ranqueando, ou seja, você vai aparecendo pro mesmo público, você vai aparecendo pras mesmas hashtags e aí você vai competindo com esses seus concorrentes já com mais inteligência, entendendo qual conteúdo que você pode entregar, que eles não estão entregando. Outra coisa, pensa no seu feed do Instagram como um grande funil, ok? Então, comece em conteúdo que vai nivelando as pessoas, ou seja, comece em conteúdo que seja mais amplo, que mais pessoas entendam e possam absorver esse interessado. Por exemplo, se a gente está criando aqui pra uma fanpage ou uma página que vai vender um produto pra alisamento capilar, a gente pode começar o conteúdo dessa fanpage não falando sobre cabelo liso, mas sobre cuidados por um cabelo mais forte, mais bonito, mais brilhante, em geral. E aí, com os conteúdos você vai educando a sua audiência, você vai ganhando aquele público e vai educando aquele público. Ou você pode ter um conteúdo também super nichado, digamos que você tenha uma página só pra cabelos ruivos e que o produto seja nichado pra cabelos ruivos. Aí você pode sim trabalhar com conteúdo que seja já falando para cabelos ruivos, mas aí você ainda pode começar tratando de um assunto que seja mais geral pra cabelo. E aí você vai afunilando até que então você fala sobre o seu produto. É sempre um funil. Então você começa com um assunto mais amplo ali pra chamar mais atenção da galera. Pode ser um conteúdo mais viral, por exemplo, um conteúdo que seja mais emocionante ou um conteúdo que seja mais engraçado. Um conteúdo que vale primeiro gerar um pouco mais de curiosidade sobre o tema. E aí então você vai afunilando esses assuntos até então tratar do produto. E aí quando você vender o produto você não vai ser aquela pessoa chata. Você vai já estar trabalhando naquela audiência. Pra que você não... E os desinteressados fujam da sua página, fujam do seu perfil. É importante você criar conteúdos que sejam relevantes, interessantes, específicos pro seu público. Então, por exemplo, você pode também separar palavras-chave de busca, de interesse, enfim, desse público. Em ferramentas como o Bsuggest ou, por exemplo, o Seng Rush. Ok? E aí você vai entendendo ali quais são as palavras-chave mais buscadas do seu público e cria conteúdo em cima disso também. Nos posts do Instagram ou em posts da Fanpage, por exemplo. É legal também que você ligue as suas redes sociais. Então, por exemplo, se você tem um blog, liga os posts desse blog com os posts do Instagram ou os posts da Fanpage. Compartilha de um pro outro. E assim você já... Eu sei que tem muito conteúdo até agora. Eu sei que a gente já falou de bastante coisa, de bastante estratégia. Mas se você olhar aí todas as suas anotações, eu espero muito que você esteja anotando. Então, se você olhar todas as suas anotações, você vai ver. Eu aposto com você que tem uma linha do tempo aí. Ok? E nessa linha do tempo a gente já pesquisou, a gente já viu a inteligência, já estudou o público, já entendeu como se diferenciar, já entendeu como criar. Ah, e não se preocupa, é importante sim que você trabalhe, que você entenda, que trabalhar design e visual é muito importante, ok? Mas é importante também que você ligue tudo isso com o seu conteúdo. Então, ser coerente é a mesma coisa que você estuda para anúncios, por exemplo, você pode estudar para um post legal, ok? A diferença é que os posts eles trabalham conectados em uma Fanpage ou em uma página. Porque todos eles se comunicam como um funil, que eu falei, tá? Então, aqui a gente já pesquisou, já viu como se diferenciar, já foi estudado sobre o público, já entendeu como se posicionar usando a Fanpage, usando as mesmas hashtags, usando palavras-chave, usando hashtags diferentes que não estão sendo exploradas também, conversando com outros públicos e a gente também já entendeu como correlacionar as redes sociais. E qual a importância de ligar tudo isso? Porque conectando tudo isso, você cria uma audiência que está toda presa na sua rede, ok? Toda presa no seu mundo ali, na sua produção de conteúdo e de venda também. Seguindo esses passos e toda essa estratégia, a gente tem a receita ali, a fórmula ideal para se pensar em ter uma Fanpage, uma página, enfim, que tenha realmente autoridade que possa vender o produto. Tem que você acabe com todo o seu trabalho e todas as suas esperanças produzindo um conteúdo chato, que não vai vender e só procura forçar e forçar e forçar as pessoas. Se concentra nos conteúdos que sejam engraçados, nos conteúdos que gerem emoção, que sejam emocionantes, nos conteúdos que gerem lições de vida, por exemplo, que são emocionantes e geram algum conteúdo, conteúdos motivacionais, por exemplo, eu costumo engajar bem também. Se concentra em conteúdos que tenham história, se concentra em conteúdos que respondam as principais perguntas dos seus clientes, conteúdos que tenham conteúdos de pesquisa e conteúdos que também respondam a essas perguntas, como, por exemplo, como fazer alguma coisa, os famosos how-to. É isso. Junta todos esses passos, construa a sua Fanpage, a sua página com autoridade e venda de um jeito inteligente e constante. Você vai ver que vale e vale muito a pena. E, além de tudo, se prepara para responder várias mensagens de clientes interessados. E a gente vai falar sobre isso em um próximo vídeo. Agora, fica com uma aula do Thiago Rubens. Foi um prazer falar com você nesse vídeo e bater esse papo aqui. Eu espero que você tenha aproveitado muito e que eu tenha esclarecido algumas ideias. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.